Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar esse suplá coral para vocês. Um modelo bem diferente e bem rapidinho de ser confeccionado. E antes de começar a aula e conferir a lista de materiais, eu gostaria de convidar a todos que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui também no canal do Mega Armarinho, onde você receberá novidades toda semana. Bem, agora sim, vamos conferir a lista e depois dar início a nossa aula. Para trabalhar o suplá, eu vou usar o barroco Maxcolor nº 4 nessa nova cor, que é a 4004, e agulha para crochê nº 2,5. Vou usar a agulha para crochê que vem nesse kit de agulhas em crochê soft, que tem o cabo emborrachado. São agulhas anatômicas, são bem mais macias e dão conforto assim ao nosso trabalho. Parece que o trabalho até rende mais, porque fica tudo muito mais leve, mais fácil de se trabalhar. E todos esses materiais, a coleção completa do Barroco 4, o kit de agulhas soft com preço super bacana, você encontra na loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, para que você visite a loja e confira todas essas novidades. E para fazer a sua compra é bem fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Agora que conferimos a lista, vamos dar início a nossa aula. Inicio o suplá fazendo o anel mágico. Deixo o fio que eu não vou usar de frente para mim, dou uma rodadinha completa e passo o fio que eu joguei lá para trás entre os dedos. Agora eu posso soltar e eu tenho aqui o formato da letra O. Onde eu soltei e eu tenho o fio, eu seguro e faço três correntinhas. Aqui dentro do anel mágico, eu trabalho mais 23 pontos altos até ficar no total com 24 pontos, onde eu volto fechando a carreira e dando início à próxima. 24 pontos, fecho a carreira com um ponto baixíssimo, faço três correntes, pulo um ponto da base, venho no próximo, prendo um baixo. Três correntes, pulo um ponto da base, venho no próximo, prendo um baixo. E dessa forma eu contorno toda a carreira, ficando ao final da carreira com 12 argolas com três correntinhas cada. completei as argolas, agora eu caminho com pontos baixíssimos, um, dois baixíssimos, até ficar no centro da primeira argola. Subo três correntes, que eu conto como um ponto, e venho trabalhando. Faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Fecho todas de uma vez só, deixando só a última laçadinha. Fecho por completo a última laçada. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Fiz as cinco correntinhas, repito o mesmo processo na próxima argola. Faço metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo a laçada na agulha, metade do ponto alto e deixo a laçada na agulha. Prendo as quatro laçadas, deixando a última e fecho as duas últimas. Faço as cinco correntes e, mais uma vez, repito o mesmo processo dentro da argolinha, fechando os quatro pontos juntos. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Carreira finalizada, agora eu faço dois pontos baixíssimos sobre as correntes e o terceiro pra ficar justamente na terceira corrente, que é a parte central da argola. Temos cinco correntes, duas pra um lado, duas pro outro, a terceira é a central. Faço sete correntinhas, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo duas, na terceira, prendo um ponto baixo. E dessa forma, vamos circular toda a carreira. Carreira finalizada, vamos pra mais uma carreira de argolas. Agora, temos as sete correntes, eu caminho com pontos baixíssimos por três correntinhas, e mais um pra chegar até a quarta corrente, que é a corrente central. Faço nove correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo as três correntinhas e na quarta, prendo um ponto baixo. Mais uma vez, nove correntes, seis, sete, oito, nove. Pulo as três correntinhas e na quarta, prendo um ponto baixo. E dessa forma, vamos circular toda a carreira. Parte central do suplá, onde o prato é apoiado, já está prontinha. Por isso, essa parte vazada, que vai dar todo o destaque ao trabalho. Agora, eu caminho com pontos baixíssimos, pulando as três primeiras correntes. Aqui, caminhando, até chegar ao terceiro, a terceira correntinha. Cheguei na terceira correntinha, na quarta, eu ainda faço um baixíssimo. Aqui nessa quarta corrente, eu subo três correntinhas, que eu conto como primeiro ponto alto, e trabalho mais dois, ficando com três altos na quarta correntinha. Na quinta corrente, trabalho mais três pontos altos juntos. Na sexta corrente, mais uma vez, três pontos altos juntos. Sétima, oitava e nona carreira, eu deixo sem trabalhar. Então, pulo as três primeiras, as três últimas, e trabalho três pontos altos juntos em cada uma das três correntes centrais. Ficando no total com nove pontos altos. Faço duas correntes de separação, pulo as três primeiras, venho na quarta, e inicio o mesmo processo. Quarta corrente, faço três pontos altos juntos, quinta, três pontos altos juntos, sexta, três pontos altos juntos. Pulo as outras correntinhas, faço duas correntes de separação, e já venho trabalhando dentro da próxima argola. Carreira finalizada, na próxima carreira, inicio fazendo as três correntes em cima do primeiro ponto do bloco com nove pontos altos, e sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até completar os nove pontos do bloco. Completei os nove pontos, faço duas correntinhas, e mais uma vez trabalho ponto alto sobre ponto alto do bloco, ou seja, vamos manter a mesma contagem da carreira de base, da carreira anterior. Finalizei a segunda carreira dos blocos, e já fiz a terceira, ainda com a mesma contagem. Ponto alto sobre ponto alto, até completar os nove pontos, com duas correntinhas de separação. Agora, já conseguimos ver bem o formato do suplá, olha que modelo bonito e bem diferente. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto do bloco, até chegar ao último ponto, onde faremos o aumento. Então, vou trabalhar até chegar ao último ponto, e volto pra trabalhar esse aumento, e já dá continuidade. Cheguei aqui no último ponto do bloco, volto nesse último ponto, e faço um ponto alto. Então, fiquei com dez pontos altos no bloco. Duas correntes, venho pro próximo bloco, e repito o mesmo processo. Ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto do bloco, faço dois pontos altos juntos. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Carreira finalizada, eu já iniciei a próxima. Vou repetir o mesmo processo da carreira anterior, ou seja, trabalho ponto alto sobre ponto alto do bloco, e no último ponto, eu faço dois pontos altos juntos. Onde ficaremos com onze pontos em cada um dos blocos, ainda separados por duas correntes. Carreira finalizada, temos no total, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pra sexta, e última carreira da base, depois só resta o biquinho de acabamento. Aqui nessa sexta carreira da base dos blocos, vamos trabalhar da mesma forma que as carreiras anteriores, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, e no último ponto do bloco, trabalhando os dois pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, e o aumento, fazendo os dois altos juntos, no último ponto de cada um dos blocos. Ficaremos, no total, com os doze pontos altos. Finalizando essa carreira, volto pra fazer o acabamento. Finalizei as carreiras de base, agora vamos pro acabamento. O acabamento aqui, ele é bem simples, então eu faço duas correntinhas, no próximo ponto, laçada na agulha, e faço um meio ponto. Três correntes, e fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô. Próximo ponto, um meio ponto, próximo, um meio ponto, com picô. Próximo, um meio ponto, próximo, um meio ponto, com picô. E dessa forma, eu caminho em volta de toda a carreira. Um meio ponto, um meio ponto com picô. Um meio ponto, um meio ponto com picô. Já contornei toda a base, e tenho o suplá já finalizado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!